Tá com vários contatinhos no zap, tá com vários contatinhos no tel Liga e arrasta dela, tá com saudade dela né Tá com saudade da foda que tu deu ontem né Eu tô com muitas, não tô com poucos Não pega o telefone, desbloqueia a tela Vai no seu contato e procura o número dela Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela Hoje deu má vontade de comerciar a cadela Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela Hoje deu má vontade de comerciar a cadela Replay, replay, agora é fera, vai, vai, vai Então pega o telefone, desbloqueia a tela Vai no seu contato e procura o número dela Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela Hoje deu má vontade de comerciar a cadela Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela Hoje deu má vontade de comerciar a cadela Mas ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido Ela quer um 5-7, ela quer um 5-5 Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Planeje um assalto preso, planeje um assalto forte Mais valioso que ouro, mais valioso que nota a nossa tropa É o 5-7 de xoxota É a nossa tropa É o 5-7 de xoxota É a nossa tropa É o 5-7 de xoxota É a nossa tropa É o 5-7 de xoxota É a nossa tropa Tá pega firme e quebra cama Por isso que ela agama Arruma confusão na rua Aí é a nossa que ganha fama De segunda a segunda Ou com uma diferente Elas tampa na porrada Por causa do 10 Elas tampa na porrada Por causa do 10 Elas tampa na porrada Oi, por causa Por causa Por causa Por causa do 10 Tá com vários contatinhos no zap Tá com vários contatinhos no tel Lila E arrasta Ela Olha essa criança nasceu A mãe dele olhou pra ele e falou Oi, vai ser o mais brabo como de ti Tá aí o resultado Oi Cachorra é cachorra Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Cachorra é cachorra 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 Cachorra é cachorra